Olá, o nosso curso de matemática hoje traz uma questão que tem ligação com contabilidade e ao mesmo tempo com raciocínio lógico. Vamos usar o Excel para ajudar os cálculos. É sobre a determinação do preço de venda de uma mercadoria, utilizando o lucro sobre o preço de custo. A anunciada questão é o seguinte. Vendi uma mercadoria no valor de 15 reais, com um lucro de 20% sobre o preço de custo. Quanto me custou a mercadoria? Bem, em primeiro lugar, vamos aqui colocar os dados da questão, de acordo com o enunciado. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui preço de venda. Preço de venda, ele foi dado em reais. Seria quinze. Preço de custo. Seria também reais. Isso aqui seria o nosso valor a encontrar. Vamos chamá-lo de PC. Perfeito? PC. E nós temos aqui o lucro que a gente quer ter, né? Nesse lucro, a gente pode justamente chamar pela letra L. Perfeito? Letra L. Vamos colocar aqui a letra L. Vamos aqui fazer a formatação. Vamos fazer a formatação. Melhoramos a letra. Vamos aumentar aqui a letra um pouco. L. E o lucro L. Esse lucro aqui, ele disse que era 20%. Então, a gente coloca 20. Vamos aqui, botar esse L mais pra cá. L, e aqui 20%. Perfeito. Veja bem, pessoal. Normalmente, acontece assim, que você compra uma mercadoria, né? Por um preço de custo. PC. Aí você adiciona um lucro, pra você vender a mercadoria por um preço maior do que aquele que você comprou. Mais um lucro, né? Isso é igual ao preço de venda, que a gente pode chamar de PV, que seria esse daqui. PV, preço de venda, né? Que aqui no nosso caso, 15 reais. Perfeito? Mas acontece o seguinte, o lucro sobre o preço de custo, é um lucro aplicado a uma percentagem sobre o preço de custo. Perfeito? Então, aqui, a gente poderia botar o seguinte. Na realidade, é como se fosse a percentagem do lucro, né? Lucro em percentual, perfeito? Vou colocar aqui, só pra indicar, vezes, o ponto, que significa vezes, preço de custo, isso aqui seria igual ao preço de venda, perfeito? Então, preço de custo, mais um lucro, vai ser tanto lucro com esse preço de custo, é igual ao preço de venda, vamos aqui embarcar. Então, vamos aqui continuar, olha bem aqui, o que é que eu vou fazer. O PC, continua, né? Continua mais aqui, eu vou repetir. Mas o lucro, eu sei quanto é, 20%, então igual, vou aqui no 20, e coloco ele aqui. Só que tem que ser por cento, eu tenho que dividir por 100, eu boto por 100, ó. E aqui, eu boto uma barra aí embaixo, um traço embaixo. E isso, vezes, o PC, continuando a fórmula, que é esse aqui, lucro em percentagem vezes o PC. Só que isso é por cento, claro que eu tenho que dividir por 100, mas eu disse a vocês, isso é igual a PV, preço de venda, né? Mas o PV, o PV, no caso, eu já sei que vale 15, então vamos lá colocá-lo aqui, como aqui, vamos ver, esse daqui, certo? Vou alargar aqui, para ele aparecer, perfeito. Continua a resolução, então vai ficar PC, mais, o Excel ajuda bastante, esse tipo de carro. Isso vai ser igual aqui, ó, 20 dividido, sempre dividido por 100, vai dar isso aqui, 0,12, vezes PC. PC, perfeito, que é igual a 15, né? Isso é igual a 15, igual a 15. Alargar aqui, então aqui vai ser o seguinte, ó. Na prática, PC mais 0,2 PC, é como se fosse 1 PC mais 0,2 PC, né? Então, eu vou ter que fazer esse cálculo aqui, então eu boto igual, né, aqui eu tenho 1, mais essa célula aqui, perfeito? Aí isso aqui fica 1 vezes PC, vezes PC. E vai ser igual, a quanto? A 15, que é esse valor que eu tenho aqui, 15. Olha o Excel, como ajuda bastante, né? Igual, então PC, nosso PC, será igual, agora 1,2 aqui multiplica, vai passar para o outro lado dividido. Então, eu vou repetir aqui o que eu tenho aqui, e vou trazer esse daqui para cá, 1,2, né? E aqui eu coloco o tracinho, né, no Excel. Então, isso aqui vai ser o que? PC, PC, vai ser igual, aqui, vamos fazer aqui, igual a esta célula, dividido por esta célula, aqui. 12,50 reais, que é a nossa resposta. Então, eu comprei a mercadoria por 12,50, apliquei 20% de lucro, certo? E vendi por 15 reais, perfeito? Então, essa é a resposta. Então, pessoal, veja como é prático. Vamos supor que essa mercadoria, no dia seguinte, eu comprei no dia seguinte, do meu fornecedor, ou ele aumentou, e disse agora, olha, a tua mercadoria agora custa 17 reais, aí eu coloco aqui 17 reais no preço, no preço de custo dela, e consigo, não, eu quero vender por preço de venda X, 15, quero saber o preço de custo, né? Então, se eu tenho 20% de lucro, então, vamos supor que foi 20 reais o preço de venda, 20 reais. Então, eu coloco aqui 20 reais, então, o preço de custo dela foi 16,77, né? Perfeito? Você pode fazer aqui, Marcelo, se eu disser que eu quero, se o lucro vale 15%, eu posso estar rejogado aqui, então, o valor ficou 17,39, né? Como vocês observam, a gente pode fazer essas manipulações, depois de ter feito as fórmulas corretamente, né? Em nosso caso, a nossa resposta foi 12,50 reais. Grato pela atenção, continue a avaliar nosso canal, a mandar seus comentários e a se inscrever em nosso canal. Tchau! 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 Tchau!